E aí 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 Melhor Paulo Veders não cantar Fica só pilotando Nós já temos só na estrada A UEEE A UMA UMA UEEE HA 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 Os restaurantes estão tudo fechados Tudo fechados Só achamos num posto charrua Posto charrua estava aberto E paramos ali com um pastel Uma água e uma gatorade Agora vamos rumo a Doutor Ricardo Já estamos em Doutor Ricardo na verdade É os fundos da igreja Ó No fim lá em López Eu tava com fome e com sede E não fui no lago Porque queria vir pra estrada logo Pra achar um lugar Esse é o Paulo Veders sem paciência E aqui que vamos chegar em Doutor Ricardo Terra do Filó O que que é um Filó hein Vamos entrar aí Vamos ir na gruta aí Uma das grutas Gruta do Nossa Senhora de Lourdes Acho que é isso Olha aí, olha aí O coração Doutor Ricardo Gruta pra cá 2,7 quilômetros Por que que será que o nome da cidade é Vai ter uma brigada bem ó Não faz essa ruaça Por que que será que o nome da cidade é Doutor Ricardo hein Será que tinha um Doutor Ricardo Doando dessas terras aqui Vamos lá ver onde é que é a gruta Da Nossa Senhora de Lourdes Olha aí Aí ô girl O controle que tu me deu aí ó Hahaha Tá rolando Hahaha Controle da Gopro Tô usando pra controlar a Gopro que tá aqui atrás A Raquel tá lá atrás A ideia era filmar ela Mas ela tá lá Lá atrás Deixa ela chegar mais perto aí Aparecendo o take Bacana essa descida aqui Bem bacana Quando passei por aqui da outra vez eu visitei ó Essa gruta E o caminho já era soltado até lá É um caminho que qualquer coxinha consegue chegar Hahaha Ah eu com moto custom cara Eu não meto mais no A Tereza pelo Eu não meto mais em estrada de chão batida Não vale a pena Andar muito devagar É no match mais relativo né Pro desafio do Vale Veneto lá eu tive que colocar Hahaha Mas era uma estrada bem de boa Bem de boa Embora cheia de predas Predas Oh Gruta no Sir de Lourdes Para cá Chegamos Chegamos Vou falar com a Raquel Raquel Ó tem uma estradinha de chão aqui mas só passar tranquilo Estaciona aí Estaciona aí Reto aqui na Estaciona aí Eita Vamos lá Ops Deu Olha que eu vim na missa é domingo às 14h Segundo domingo de cada mesa Agora vamos para uma bela descida De escadaria De escadaria E a Raquel já começa a se distanciar Como é que é? Como é que é que tu falou? Não falei nada Vai ser Tão bom subir isso depois A Raquel A Raquel já Curte a natureza Por que fica pensando no depois? Por que fica pensando que tem que subir depois? É a natureza É a natureza que me pica Vamos levar uma picada De mosquito, marimbão e afins Mas vai dar para escutar o barulho da água Temos aqui Temos uma trilha no meio do mato É por aqui que a gente vai Raquel Ele é uma trilha selvagem Ele é uma trilha selvagem Vou descer aqui Deve estar no mesmo problema Vamos ver onde é que vai dar Vamos ter que desligar a GoPro Vamos pendurar na corda Olha aí Olha aí Uma aventura Ai Wander Tu que gosta de aventura Rotas de aventura Cordinhas amarradas No meio do mato Que é para ti Wander Eu não gosto dessas coisas Eu gosto só de olhar Olha a Raquel lá Tá me vendo? Tá me vendo? Ela não me vê? Agora que ela me viu Que vontade de sentar na água Olha o limão Olha o limão Que lugarzinho Que lugarzinho cara Olha aí Olha aí Olha aí Que maravilha Que lugarzinho Que lugarzinho Puta Vamos lá Vamos lá pra baixo Agora vamos ver se a gente não cai né Agora vamos ver se a gente não cai né Cara que lugar meu Puta Merda Que lugar sensacional meu Olha lá Vale muito a pena Concer Acesso Fácil 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 Tá descer aqui embaixo aqui não foi tão fácil Mas também não é tão difícil Vamos voltar Vamos voltar que eu tô gravando com o celular Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente não vai cair Cara que demais isso aqui mano Que demais Eu só sei falar isso Quase Mas vamos cair Bora voltar. Vamos iniciar a volta. Eu vou ter que usar minhas mãos. Estão sem câmera. Vou lá na cordinha. Aí, Wander. Tu que gosta de rotas de aventura. Tudo bom? Vou descer lá em baixo. Se prepara para subir. É uma gruta com uma capela, com uma cachoeira. E uma escadaria. Não podemos esquecer da escadaria. Vamos subir. Ah, meu amor, então, Tchê. Aqui é o passo ao mal de tanta escadaria. Uma Porto Alegre, então. Agora aqui voltando da gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Recomendo muito chegar aqui pavimentado até ali, vocês viram, né? Uma bela infraestrutura. Tem um barzinho. Um barzinho com água, lanche, coisa e tal. E uma escadaria imensa. Estão bem preparados para caminhar. Valô, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri